É isso! É isso! É isso! Vamos assim! É isso! É isso! Brava dos seus sabores Esse povo negro que seduziu Matar e acender a chama Pra procissão que cluma Será liberdade ou ilusão? Oba! Xangô, Oxó, Sogão Vai Oxalá, Oxão Iemanjá e Omolu no Baticún Dança de capoeira Cortejo com os orixás Feitiçarias, cantorias, rituais É a descendência Bahia na verdadeira Rainha da estação primeira Dança de capoeira Cortejo com os orixás Feitiçarias, cantorias, rituais É a descendência Bahia na verdadeira Rainha da estação primeira A arte A arte em fantasia É resistência do próprio ser A dor e a alegria Da Bahia tem poder O lobo e o ideal O senza e outros pais Salve a cor da liberdade Negra Bahia na verdade Negra Bahia em idade Luz e dos carnavais Mangueira, a força do meu samba Suor de gente bamba A luz dos ancestrais Vai detender Acarajé No meu padeia Chegou Mangueira No coro do tambor Que canta em Padujeja Angola e Nagô Vai detender Acarajé No meu padeia Chegou Mangueira No coro do tambor Que canta em Padujeja Angola e Nagô Vai detender A terra dessa magia Lá da Bahia Que vem lá da família Minha crise linda Vai na vida do Brasil Iaia Ouça os seus cantores Lava dos seus sabores Esse corpo negro E seu corpo negro Cantar E acender a chama Pra procissão que clama Será liberdade ou ilusão No mar Chambu, ô xó Chambu Vai o chambu E em Manjai No baticum Dança de carboeira Rotejo com os ourochais Feitiçarias Cantorias Rituais É uma descendência Baiana Rezadeira Rainha da estação Primeira Dança de carboeira Rotejo com os ourochais Feitiçarias Cantorias Rituais É uma descendência Baiana Rezadeira Rainha da estação Primeira Nascido Em fantasia É resistência Do próprio ser A dor e a alegria Da Bahia Tem poder Rolodum 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 Ligre A igreja Muzenda E outros mais Salve 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 A dor da liberdade Rolodum Nascido Vai ter vendeia carajé No meu pagueiro, chegou a mangueira No coro do tambor E cantando o jeijão Olha aí na gol Que canta em bantus reijão Olha aí na gol Que canta em bantus reijão Olha aí na gol Olha aí É isso que beleza